Música Paranapiacaba na BBC de Londres. A televisão inglesa veio fazer uma reportagem aqui em Paranapiacaba, atraída pela suntuosidade da vila, pela recuperação da vila em estilo inglês. E um dos entrevistados é o nosso convidado de hoje, o historiador Maurício Tintori Piqueira. Que fantástico! Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa gravação? Faz tempo. Olá, Ademir. Tudo bem? Olá, pessoal que está acompanhando o programa Memória hoje. E, no caso, foi... De certa forma, teve um quê de alguma coisa por acaso. Teve, na realidade, dois rapazes, dois jovens, poloneses, que estavam visitando o Castelinho. E eles, conversando lá com o rapaz, um senhor que trabalha lá, para nós, inclusive, na nossa gerência lá em Paranapiacaba, na prefeitura, que é um japonês, o Seixo, enfim, nem de japoneses, conversando com eles, aí eles acabaram falando que eles eram dois jornalistas freelancers da BBC, que já há algum tempo eles estão atuando na América do Sul, eles atuaram há algum tempo na Colômbia, e agora eles estão aqui no Brasil. Depois, até os nomes, se der tempo, eu vou falar um pouco dos nomes deles, mas é bem complicado, bem polonês mesmo. Então, aí tem que pegar a cola aqui, né? Depois a gente pode fazer os créditos também. E da chamada que a gente faz no jornal, se me passa direitinho, a gente coloca, dá crédito para eles. Beleza, né? Ótimo. Então, eles estavam visitando, conversaram a conversar com... Aí os Seixas falavam que estavam com interesse de fazer uma reportagem sobre Paranapiacaba, por causa que eles ficaram conhecendo Paranapiacaba, por falarem que era uma vila ferroviária de origem britânica, construída no estilo vitoriano, né? Então, eles queriam fazer, acharam interessante fazer uma reportagem lá para a BBC de Londres, por causa, logicamente, das ligações históricas e culturais que a vila tem com a Inglaterra, né? E aí eles foram, conversaram com o Guilherme, que é o meu chefe lá na gerência de projetos do patrimônio histórico de Paranapiacaba, ligado à Secretaria do Meio Ambiente, né? Conversaram com ele, tiveram autorização e começaram a fazer as gravações de uma reportagem rápida, de quatro a cinco minutos, sobre a vila de Paranapiacaba, concentrando principalmente com a história da vila. Você sabe que quatro ou cinco minutos na BBC é um período grande, é um espaço grande, né? Vamos assistir? Sim, vamos. A gente está falando, é uma lição de história e de jornalismo. e que orgulha todos nós de Paranapiacaba. Vamos assistir juntos, então. Lost in the Brazilian Atlantic Forest, off the beaten track, lies the small village of Paranapiacaba. Its story goes back two centuries, when British engineers came here to build a railway. Paranapiacaba é um pedacinho muito especial. Tecnologia ferroviária, arquitetura em estilo vitoriano e o bioma atlântico. Isso torna a vila diferenciada em qualquer ponto do mundo. Meados do século XIX, o café se tornou a principal produto de exportação do Brasil. E o objetivo principal era escoar toda a produção cafeeira do interior de São Paulo até a Europa. Antes, o transporte era feito por mulas. Era um transporte extremamente lento e caro. Por isso, uma das opções da época foi investir no transporte ferroviário. Os ingleses tinham o pioneirismo na construção das ferrovias. Então, nada mais natural do que se associar aos ingleses para trazer essa tecnologia para o Brasil. At the end of the 1850s, the London-based engineering office of James Brunlees was contracted, and the young engineer Daniel Fox was sent to Brazil to carry out the studies for the construction of the railway and to plan the optimal route cutting through the Cerro de Mar mountain range. Essa região foi ideal para a construção da ferrovia por dois motivos. Trilha dos Tupinambás, que já existia, construída pelos indígenas, que cortava aí o caminho da serra até o litoral. Um outro motivo foi que a região de Paranapiacaba é rica em água. E na época, a locomotiva para funcionar necessitava de água. Os ingleses, no seu contrato, previa a preservação de toda essa mata nativa do bioma atlântico para que essa água nunca faltasse. Nós estamos a 796 metros acima do nível do mar. Nenhum trem conseguiria subir ou descer a escarpa da Serra do Mar sem o auxílio de uma tecnologia ferroviária que segurasse esses trens. O Daniel Fox, que já tinha trabalhado na construção de ferrovias na região dos Alpes, ele trouxe uma ideia que era uma tecnologia inovadora na época, o sistema funicular. É uma tecnologia ferroviária implantada através de máquinas fixas a vapor. Essas máquinas são posicionadas ao longo do aclive e do declive e elas, através de cabos de aço, auxiliam os trens para subir e descer essa serra. Então, todo o maquinário foi produzido na Europa, desmontado e vinha subindo a serra, montando lance a lance até você poder vencer a Serra do Mar. O carro foi um grande sucesso e, logo, foi necessário duplicá-lo. Isso requeriu mais engenheiros e, para os atingir, os arquitetos britânicos desenvolveram uma nova parte da vila. Várias características, tanto da arquitetura quanto do urbanismo, vieram junto com a influência inglesa. Como a São Paulo Highway era detentora de tecnologia de ponta nessa época, você tinha características, assim, de coisas pioneiras implantadas aqui na vila. A vila foi eletrificada, por exemplo, antes da própria cidade de São Paulo. Então, aqui nessa rua, é a chamada Rua dos Engenheiros, era aqui que servia como moradia para o Corpo de Engenheiros da São Paulo Highway. O tamanho de cada casa era definido para o tamanho específico das famílias que vinham morar aqui e, também, o status social dentro da empresa. A casa do engenheiro-chefe está no ponto mais alto da vila e ele poderia ter um controle visual de tudo o que acontecia na vila. O relógio tinha uma simbologia muito forte para a questão da vila. Inclusive, apelidada de Big Bang. Se tornou, até hoje, um símbolo de Paranapiacaba. A partir do final dos anos 50, o transporte ferroviário perdeu o seu protagonismo em relação às rodovias. Então, aí começa um lento processo de decadência do transporte ferroviário e também da própria vila de Paranapiacaba. Hoje, o brilhante da arquitetura britânica escondida na rodovia brasileira atraiu turistas. A história, e a fogo que escrava a vila toda noite, influenciam legendas urbanas sobre os rostos do passado. Maurício, que legal, né? Você vê, puxa, as legendas em inglês, vocês conversando. Quem participou, então, por exemplo, o Elias da Ferrovia e o Paulo Amorim da Prefeitura. Sim, sim, exatamente. O Elias Pereira, né? Elias Pereira, né? Isso. Ele trabalha como segurança da CPTM, desde a época que a vila, enfim, era da Rede Ferroviária Federal, né? Então, final dos anos 90, começo aí do século 21. E ele é um rapaz que sempre se interessou muito pela história de Paranapiacaba. Ele já foi, inclusive, monitor lá do Museu Funicular por algum tempo. e ele tem muito conhecimento sobre essa trajetória ferroviária da vila de Paranapiacaba, né? Então, ele contribuiu muito com o seu conhecimento para esta reportagem da BBC. Assim como, né, o meu colega, né, lá de gerência de projetos, o Paulo Amorim, aqui, falou um pouco dos aspectos arquitetônicos da vila. Quando esse nosso bate-papo entrar no ar, já foi reinaugurado o campo de Paranapiacaba, do Serrano Atlético Clube. Muita gente acreditava que não aconteceria. E aconteceu de uma forma bem legal. Uma outra grande obra atualmente é o do cinema, que vai se transformar num centro educacional. Fala pra gente desses dois equipamentos. Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar do cinema, né? Que, na realidade, era um conjunto, né, quando ele foi formado, que tinha, né, um teatro, né, que começou a passar algumas obras cinematográficas no começo do século XX, quando estávamos no começo ainda do cinema, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Aí estão os ingleses, né, da companhia, da São Paulo Hellway Company, acabaram tornando aquele lugar também, né, como um local de exibição de filmes, mas algo que era praticamente inédito, tinha poucos lugares, provavelmente no Rio de Janeiro, né, em São Paulo também tinha muito pouco, né, enfim, que exibiam aí filmes, né, naquele tempo. No mesmo espaço também tem uma escola primária que foi construída pela mesma empreiteira que fez as obras de duplicação da ferrovia, né, que foram feitas entre os anos de 1897 até 1900, né. E, no caso, ele tem, né, o proprietário da empreiteira tem uma relação muito forte com o Paranapiacaba até hoje porque ele dá nome de uma das ruas de Paranapiacaba, né, que é o Barão de Rinkwitz, né, que aos poucos a gente está começando a estudar bastante, estamos pesquisando muito da trajetória do Rinkwitz e mais pra frente vamos estar conversando e publicando, divulgando aí pra todos, inclusive, né. Mas o Rinkwitz, ele acabou construindo, né, uma escola primária, né, para os ferroviários da São Paulo Reu, né, para a família ferroviária, para os filhos da família ferroviária, né, isso em 1900 e foi até no período de despedida dele de Paranapiacaba, porque, inclusive, ele ficou durante as obras, ficou morando na vila de Paranapiacaba, inclusive. Não ficou lá em São Paulo, ele ficou morando em Paranapiacaba. E quanto ao campo de futebol, né, ele foi um dos primeiros campos planejados aqui do Brasil, né, conforme até uma obra de um memorialista historiador do Memo Fute, inclusive, coloca isso daí, tá. O Serginho... Sim. Sérgio Paz. Isso, exatamente. Sérgio Miranda Paz. Exatamente. E isso, né, está comprovado por uma planta da própria Vila Ferroviária, né, que, aliás, inicialmente, ela abrigou os trabalhadores que fizeram a obra de duplicação, que trabalhavam, inclusive, para a empresa do Barão de Rinkwitz. Então, isso é uma coisa que a gente está descobrindo, vamos dizer assim, então, estamos divulgando aí, mais para frente, vamos estar publicando e tudo mais, que a gente está pesquisando mais ainda, né, a respeito disso, né, e que, posteriormente, passou para os ferroviários, para os trabalhadores da São Paulo Railway, né, inclusive, até estava previsto no próprio contrato, né, que inicialmente seria para os trabalhadores da construção, da duplicação da ferrovia e, posteriormente, para os empregados da ferrovia. A data exalta da primeira inauguração ainda é um mistério que nós estamos ainda nos debruçando para confirmar esta data, tá, mas, provavelmente, o campo deveria já existir na época de quando foi fundado o Serrano Athletic Club, que foi em dezembro de 1903. Tá certo. Então, muito provavelmente... Essa planta que você fala, acho que é de 1894. É, na realidade, a planta, ela é de 1896. 96. É isso. Então, há uma segunda planta do mesmo espaço que aquela área era destinada à construção de mais casas porque estava crescendo a vila. Provavelmente, houve uma resistência por parte dos esportistas, não, não, queremos o campo e tal, e deve realmente nascer junto com o Serrano, com a inauguração do Serrano, mas essa é a pesquisa que você está desenvolvendo, e aqui é legal. Normalmente, assim, a gente recebe no jornal um livro pronto, dos mais variados campos, inclusive, da história. O que está acontecendo em Paranapiacaba é que a gente está acompanhando a pesquisa do Maurício, do Elisa, do Paulo Amorim, durante a execução. Quer dizer, não é alguma coisa pronta. Nós vamos chegar na pronta, mas estamos acompanhando e isso é bem legal. Com certeza. E só para acrescentar o que o senhor apontou, na realidade, ainda estamos fazendo mais pesquisas a respeito disso, mas muito provável deve ter acontecido alguma coisa desse tipo, porque tem um livro de reminiscências de memória de um antigo morador da Vila de Paranapiacaba, dos anos 80, inclusive, que fala... O João Andrade é um livro por três autores, né? João de Almeida? Não, não, é um livro anterior, depois posso passar até o mesmo autor, né? Passa assim. Que é um livro exclusivo dele, né? Tem esse do João, que é também com outros acadêmicos da época, né? Isso. No final dos anos 80, está aí do começo dos anos 80, né? Isso. E que ele fala de um jogo, provavelmente, entre as décadas de 1910 e 1920, né? Que reunia os ferroviários, mas ele aponta que justamente os ingleses, naquela época, já não estavam tão interessados no futebol, estavam mais interessados no tênis, porque temos que lembrar que também uma das primeiras quadras de tênis do Brasil também se localizava lá. Hoje já não existe mais, hoje abriga uma creche, né? O ginásio de uma creche, de uma escola... Que legal! Quanta coisa joia, né? Então, outro dia nós publicamos que nós estamos gravando em julho, acho que foi em julho de 1903, um correspondente em Paranapiacaba, dizendo que alguns rapazes da vila estavam interessados em criar um clube. Provavelmente, que vai em 1903. Sim, sim. Quer dizer, então, realmente, tudo converge para essa data. Estamos ansiosos para ver o resultado da pesquisa de vocês. Maurício, muito obrigado. Esse filme tem que ser guardado. Vai ser um marco na história de Santo André, do Grande ABC e da sua carreira acadêmica, que a gente está torcendo. Você vai nos presentear com muita coisa boa. Muito obrigado. Sim. Venha sempre. Eu que agradeço, né? Agradeço a todos que estão vendo e também agradeço muito à Prefeitura de Santo André, à Secretaria do Meio Ambiente, na figura até do secretário Fábio Picarelli, por estarmos divulgando esse trabalho atual que estamos desenvolvendo na Vila de Paranapiacaba. Até semana que vem. Tchau. Tchau.